As vezes íamos à noite a ver comédias, que faziam lá aquelas comédias, juntavam-se umas poucas mulheres e homens, depois de noite íam lá para um salão e faziam aquelas comédias, aquelas comédias antigas, e eu gostava muito de ir aqui. Fazia aquelas comédias em campo, e eu ia a pé… Comédias no campo? Ia a pé… No campo era coisado? Ela disse, se tu vieres eu vou à comédias contigo. Sozinha não vou, mas se tu vieres eu vou. E lá fomos vir as comédias, eram aquelas buchas todas. Buchas. Muito bem. Tchau. Tchau.